Face ao referendo na Suíça que aprovou a limitação da entrada de imigrantes, a União Europeia avisa o país de que está a colocar em causa a relação entre as duas partes. À chegada para uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas, o governante alemão disse que a Suíça está a ir contra os seus próprios interesses, porque ganha a vida com base na reputação de ser um país aberto no interior da Europa. Além disso, o sucesso económico da Suíça nos últimos anos deve-se à captação de imigração qualificada vinda dos países vizinhos que são membros da União Europeia. A Suíça quer restabelecer o princípio da preferência pelo trabalhador nacional face ao estrangeiro que se encontrava abolida para os trabalhadores oriundos da União Europeia. O ministro do Luxemburgo diz que não se pode, por um lado, ter acesso privilegiado ao mercado da UE e, por outro, travar a livre circulação. Os dois princípios estão relacionados, como é óbvio. O referendo foi feito num momento sensível para a UE, como realça o editor da delegação da Euronews em Bruxelas, explicando que, ao dizer não à livre circulação de pessoas, a Suíça deu um tiro no pé, ponto em causa acordos bilaterais com a UE, duramente negociados ao longo de anos. Desafiar este ponto pode ter um efeito dominó, ameaçando outros acordos. Mas esta decisão é também um aviso para a UE, mostrando como poderá ser reforçada a posição de partidos populistas e xenófobos em alguns Estados-membros, quando se está a 100 dias das eleições europeias. E isso, a 100 dias das eleições europeias. Frédéric Bouchard, Euronews, à Bruxelas.